Twitter, Facebook, Snapchat ou Instagram. Hoje somos quase 140 milhões de brasileiros conectados nas redes sociais. Elas nos trouxeram uma nova forma de se relacionar com as pessoas, nos aproximando ou não. Hoje em dia muitas pessoas se ligam muito em rede social e esquecem dos amigos, da família, dos filhos. Eu acho que aproximou na parte de conversar por mensagem, mas em família acho que distanciou, porque o pessoal quando está em família só quer saber do WhatsApp. Aproximou por causa que a gente pode se comunicar com as pessoas mais facilmente. Em alguns momentos que a gente sai para um restaurante, por exemplo, acaba distanciando, porque não tem mais esse contato, essa conversa. Por outro lado, acaba aproximando quando a gente tem esses contatos com os nossos amigos e familiares que moram distante. Fato é que mais de 50% da população do mundo tem menos de 30 anos de idade. 96% desse público usa as redes sociais. No Brasil, somos aproximadamente 139 milhões de internautas, onde 58% dos brasileiros usam as redes sociais. Metade da população acessa a internet por dispositivos móveis e nós gastamos em média 8 horas e 56 minutos diárias conectados. 3 horas e 43 minutos apenas nas redes sociais. Como é esse teu relacionamento com esses teus seguidores? Bem, para mim é um relacionamento de amizade mesmo, né? Você acaba se tornando amiga dessas pessoas muitas vezes você nem conhecendo elas direito. Acontece muitas vezes de você conversar tanto com a pessoa e aí de repente ela te encontra no shopping ou no meio da rua e você, ah tá, eu tô tentando me lembrar. Mas é uma relação muito bacana, assim, muito próxima de amizade mesmo com os seguidores. Eles nos ajudam muito. Quando a gente ajuda, eles dão um retorno incrível, sabe? É tipo assim, a gente dá uma dica e eles dizem, não, mas tem isso aqui também, você já viu isso e a gente acaba aprendendo muito com eles. Atualmente existem diferentes tipos de redes sociais. Dentre as mais famosas, as de relacionamentos, como Facebook e Instagram. Agora, como tudo começou? Então, eu fazia conteúdos para redes sociais, assim, para mim, para interter o meu tempo vago. E aí começou que os meus seguidores, meus amigos iniciais, né, começaram a gostar, começaram a comentar. Aí eu fui procurando me aprofundar melhor. Começou muito natural. A gente postando as coisas que a gente faz no dia a dia e eles gostando e pedindo mais. Tipo, mostra a Kuki, que é a minha gata. Mostra o que tu compra, mostra o que tu faz, mostra o que tu ouve. E é mais ou menos desse jeito. Foi algo natural. Comecei a compartilhar dicas, que eu sempre gostei, né, de dar dicas ou compartilhar alguma receita. E mostrar um pouco da minha realidade, que eu tinha acabado de me mudar morando eu só e o meu esposo, né. Já saí da casa da minha mãe, aí eu comecei a mostrar, assim, o dia a dia. E muitas pessoas gostaram. Cada vez mais as redes sociais são muito usadas, desde a simples troca de mensagens entre amigos para combinar algum tipo de compromisso, até para reunir um grande número de pessoas para se manifestarem sobre algum problema social, como o transporte, saúde e educação, entre outros tipos de manifestações. As mídias influenciaram a gente e facilitaram nas vendas. Ah, com certeza, Eduardo. O trabalho dos empresários ficou mais fácil para atingir o nosso público, podemos assim dizer. O movimento das mídias sociais, das redes sociais, de uma forma geral, em alguns lugares eles distanciaram as pessoas por conta dos smartphones, que você está aqui, você se distrai com ele, mas, ao mesmo tempo, ele também aproximou as pessoas. Então, a empresa hoje está muito mais perto do cliente dela, se ela estiver na internet. Geralmente, eu solto aquilo que eles gostam de ver. Eu vou procurar a criatividade, eu procuro vídeos, procuro fazer quadros. Hoje, a internet não é mais tão extensa, é um mundo prático. Então, o Instagram está aí para essa praticidade e a gente vai produzindo conteúdo do dia a dia, uma dica que a gente acha legal e quer compartilhar, uma coisa que é comprável. Daqui, podemos nos comunicar com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, quase em tempo real. Nos aproximamos de forma positiva de quem está distante ou seguimos dicas de pessoas a quem acompanhamos nas redes sociais. Basta um clique. Tem algum digital influencer que você acompanha? Sim, vários que me influenciam na maquiagem, na roupa, no sapato, em tudo que eu faço e que me dão dicas maravilhosas em tudo. Eu sigo alguns, mas, assim, todos os dias a gente vai seguindo alguém no Instagram, vendo algumas dicas também sobre comida, culinária, essas coisas. E como você se sente ao saber que tem pessoas que te acompanham e que seguem as suas dicas? Nossa, eu me sinto muito feliz de saber que as pessoas se importam, sabe? E se influenciam com aquilo que eu faço. É um mundo muito novo, né? Essa coisa de internet e de pessoas públicas tão próximas e tão acessíveis é uma coisa muito nova. Então, você precisa realmente saber como lidar com isso. Para mim é muito bom, né? E eu tenho cuidado para ver o que eu estou falando, o que eu vou falar, se aquilo realmente vai ajudar o outro, né? Para não ficar só, tipo... Joga conteúdo à bolsa. Isso, joga conteúdo à bolsa. Normalmente eu penso num conteúdo que eu gostaria de ver, porque as pessoas que me seguem são pessoas muito parecidas comigo, que gostam de coisas boas, gostam de coisas legais, são engraçados. E aí eu penso muito no conteúdo que eu gostaria de assistir.